dessa minha cidade seu sucesso esse nordeste é seu sucesso tem esperança que você o sucesso do brasil do brasil ao rio na rua pessoal aí beleza se vocês quisessem para trás falando da liana quiserem vai escrever muito de muito like lá no jogo no canal e pronto comente lá e pronto vai aqui beleza sonhando demais mas é mesmo e sonhar para tudo acontecer com seu sonho olha só não sonhar se você não funcionar ele vou correr atrás quando ela não sei vai correr assim a atitude na atitude aqui o que está sem nenhuma são caro legal para o cara bacana aqui tá ligado nesse cara bacana aí tal a vida gravinha escola lá no ano no mistralava e gravei demais foi bom lá na colega nem o show bom lá para animada e foi bom foi bom gente foi tomado sentindo aí com os amigos também da pra mim para um legal nem para matar demais os amigos é ilegal de novo exames então com a gente que todos os nomes estão com a gente então essas amigas ainda não pode contar com eles também com o mateiro lá o garoto é o mateiro não pode falar ele também vai ficar lá também é bom para o legal de casa boa então o dia de casa telefone tal para que você conhece a ciência e pronto para indicar os alas para trabalhar com o século certo e ligado então pronto se tudo é muito mais senhores eu tô muito criatividade tem que ter criatividade com as coisas aqui de boa e aí beleza então aqui porra aqui em casa só na minha casa na casa é tão longe mesmo a casa é muito longe aqui ó as minhas filhas minhas filhas do mundo rapaz será que vai acontecer isso aí pode ser que aconteça o que tá acontecendo esse mundo vai ser que aconteça isso em dia e quando eu vou esperar para acontecer amanhã para vocês no domingo segunda-feira eu faço tudo de novo beleza então é nóis valeu esse vídeo aqui é muito consigo muito conversar com tudo legal legal é só mais saber se não é destino vai para destino nordestino no destino retado que nem nós e o nosso nordestino velho eu não sabia só quem sabe é ele pronto se a cifriga nós Obrigado.